O time sub-20 de São Paulo, comandado por Alex, se reabilitou no Paulistão da categoria. Na última quinta-feira, o São Paulo fez 4x1 no Flamengo de Guarulhos e venceu a primeira na segunda fase do estadual. Com gols de Facundo, Pagé, Guilherme e Samuel, o São Paulo chegou aos 3 pontos e reagiu no campeonato, após ser derrotado por 2x1 para o Capivariano na abertura da nova etapa da competição. A atuação embala o São Paulo antes do confronto decisivo contra o Atlético Paranense pelas cortes de final do Basileirão Sub-20. No primeiro jogo ocorrido na última segunda-feira, no Citeiro Caju, a equipe de Alex conseguiu um empate por 1x1. O confronto de volta está marcado em Cotia para segunda-feira. O São Paulo venceu o Clássico contra o Corinthians por 1x0 pelo Basileirão na última segunda-feira. E o zagueiro Arboleda valorizou a entrega da equipe na conquista dos 3 pontos. De volta ao time, após o período com a seleção do Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o zagueiro afirmou que a vitória no Clássico dá uma moral a mais em busca de uma sequência positiva no campeonato. O comportamento foi muito bom. Fizemos o que o técnico pediu. Clássico se joga e se ganha. A vontade do time, a entrega, é de dar parabéns a todos. Começamos por um bom caminho. Esses 3 pontos vão dar uma moral para a gente seguir com essa vontade. E é isso. Essa entrega não tem preço. Mostramos que o São Paulo é muito grande. Fico feliz por isso. Muito bom vencer um Clássico com um rival como o Corinthians. Me sinto muito bem. Estou feliz. De Sarboleda. O Clássico também marcou o reencontro da Arboleda com o Rogério Senne. O técnico foi quem deu o aval para o zagueiro chegar ao São Paulo em 2017. Contudo, o zagueiro fez a sua estreia com o Edson Paulino à beira do campo apenas no Majestoso da última segunda-feira. Senne tinha sido demitido poucos dias depois da chegada do zagueiro ao São Paulo. O Arboleda falou sobre o reencontro com o técnico. Fico feliz pela estreia com ele e muito agradecido porque foi ele que me trouxe para cá. Sempre vou levar no meu coração. Sou fã dele. Falei para ele obrigado porque se ele não tivesse me trazido aqui no São Paulo, eu nunca seria o jogador que eu sou hoje. Finalizou! Artilheiro do Botafogo na Série B com 10 gols, Rafael Navarro tem contrato com o Clube Carioca até 31 de dezembro deste ano, sem ainda ter chegado a um acordo por renovação ao atacante desperto interesse de clubes do Brasil e do exterior. No território nacional, de acordo com o jornalista Jorge Nicola em seu blog Internacional Bahia e Atlético Paranense, já sondaram o jogador de 21 anos. O São Paulo teria sido apontado como um quarto interessado. No entanto, a informação foi desmitida por uma fonte do São Paulo ao blog do Nicola. É mentira, o nome do Navarro nunca foi nem cogitado internamente. Assegurou a fonte. Com 10 gols e 8 assistências, Navarro ao lado do Deschai é um dos principais nomes do Botafogo na campanha na Série B.